Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Salmo de número 114, versos 7 e 8. Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O Salmo 114 descreve o êxodo de Israel do Egito e as provisões de Deus durante a sua jornada pelo deserto até a sua entrada na terra prometida. Através dessa descrição poética, o salmista nos ensina três grandes verdades. A primeira é que Deus é por nós, versos 1 e 2. A segunda é que Deus sempre vai adiante de nós, versos 3 a 6. E a terceira é que Deus está acima de nós, versos 7 e 8. Eu acho extraordinário pensar nessas três grandes verdades. Deus é por nós, Deus vai adiante de nós e Deus está acima de nós. Quando compreendemos bem essas verdades, enfrentamos melhor os nossos desertos. Mas quando não compreendemos como Deus é e como Ele age, nos assustamos quando as dificuldades chegam, quando os obstáculos aparecem em nossa vida. Imagina o que foi para a nação de Israel caminhar pelo deserto sem saber onde eles encontrariam água, alimento, proteção, etc. Era uma nação totalmente dependente de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, Moisés diz que Deus guardou aquele povo como a menina dos olhos e como uma águia estendeu sobre eles as suas asas e os fez cavalgar sobre os altos da terra. Linguagem poética mais extraordinária. Mostra um Deus extraordinário. Um Deus que transformou desertos em oásis. Eu quero que você reflita hoje nessa história pensando na realidade da sua vida. Pensando nos desertos que você está atravessando. Talvez no meio desse deserto você esteja desesperado, amedrontado, até mesmo achando que Deus não se importa com você. Que Deus não se importa com o seu cônjuge. Que Deus não se importa com os seus filhos, com os seus familiares. Que Deus não se importa com a sua vida profissional, com a sua situação financeira, acadêmica, etc. Eu sei que em certos momentos é difícil imaginar um Deus que é por nós, que está diante de nós e que está acima de nós. Porém, eu quero que você acredite na palavra do Senhor. Infelizmente, muitos têm uma compreensão errada de Deus, porque acham que ao servi-lo, a vida se transformará num mar de rosas e eles não terão mais lutas, não terão mais dificuldades. Deus não nos prometeu isso, mas nos prometeu uma coisa. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias e em todos os momentos. Isso está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Quando a nossa confiança nele permanece firme, independente das circunstâncias, o que acontece? O Espírito Santo enche o nosso coração com uma coragem que supera qualquer medo e qualquer preocupação. Somos convencidos por Ele de que, por mais que tudo vá contra nós, temos um Deus poderoso que está sempre ao nosso lado. É isso que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31, escreve. E você conhece muito bem esse verso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso quer dizer que Ele está conosco no vale, Ele está conosco no deserto, Ele está conosco na crise, na dor, nas noites de choro ou em qualquer situação que enfrentamos. Ele jamais nos deixa. Ele é a nossa força e, mais do que isso, Ele é quem garante a nossa vitória. Então, quero dar um conselho para você. Tire o foco das suas dificuldades por um minuto e olhe para o tamanho do seu Deus. Nada e ninguém pode te derrubar e te destruir, se você estiver nas mãos dEle. Creia que, através desses momentos difíceis, Deus está preparando algo muito maior e muito melhor para a sua vida. Acredite nisso. E se você quer demonstrar hoje ao Senhor essa confiança, independente da circunstância que você está vivendo ou passando, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, Obrigado, Pai, porque o Senhor é por nós. Obrigado, porque o Senhor está sempre adiante de nós. E obrigado, porque o Senhor está acima de nós. É verdade, Pai, que há momentos em nossa vida em que, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, os nossos olhos, eles ficam embaçados. E nós não conseguimos ver, não conseguimos ter essa percepção. E, às vezes, até lançamos descrédito diante daquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós. Queremos te pedir perdão por isso, Pai. E queremos, nesse momento, dizer que nós cremos na Tua Palavra. E mesmo que, aparentemente, não enxergamos, no momento, o Teu livramento, a Tua direção, ou até mesmo os Teus propósitos para a nossa vida, nós confiamos de que, ao final, o Senhor nos conduzirá sempre em segurança ao melhor lugar. E os Teus caminhos sempre serão melhores do que os nossos. Então, Pai, dá-nos, nesse dia, um dia de caminhada ao Teu lado. Dá-nos, nesse dia, um dia de percepções claras de que o Senhor está à nossa frente, de que o Senhor é por nós, e de que o Senhor está acima de nós e de todas as coisas. E, se cremos assim, Pai, a nossa caminhada será bem melhor, será bem mais tranquila, e, com certeza, será uma caminhada de vitórias. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos, nos entregamos mais uma vez aos Teus cuidados nessa hora, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom saber que Deus é por nós, que a gente não está sozinho em nossas batalhas. Acredite nisso, não duvide do que a Palavra de Deus diz para você. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí os seus agradecimentos, e vai ser muito bom poderíamos orar uns pelos outros. E, também, compartilhe com amigos, familiares, compartilhe esse vídeo, e seja um agente de esperança na vida de centenas, dezenas e milhares de pessoas. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.